Agora, este é o desafio, porque nós estudamos muito isso. A maioria das pessoas espera mais riqueza, para se sentir abundante e digna. Elas esperam por seu sucesso, para se sentirem empoderadas. Elas esperam pela cura, para sentir gratidão e plenitude. Elas esperam por seu novo relacionamento, para sentir amor. Ou eles esperam que o momento místico ocorra para sentir, ah, isso significa, então, somos vítimas do nosso ambiente. Estamos esperando que algo fora de nós mude, como nos sentimos dentro de nós. E o momento em que nos sentimos melhor por dentro de nós, prestamos atenção a quem ou o que quer que o tenha causado. E esse evento em si é chamado de memória, que é causa e efeito da física newtoniana. Em outras palavras, as pessoas estão no laque, ou estão vazias, ou estão sofrendo. Estão esperando por algum saja externo escapar de uma vida panina e lutando. Por ela tentando controlar, manipulando, tentando fazer acontecer. Porque eles estão separados da possibilidade. Mas você não sabe que no momento em que você começa a sentir a totalidade, sua cura começa. No momento em que você começa a sentir digno e abundante, você está caminhando em direção ao seu futuro, chamado riqueza. No momento em que você é fortalecido por uma visão, todos os dias você está vivendo nessa energia. Você vai sintonizar o novo futuro e as sincronicidades. E os deputados saem e vão começar a acontecer ao seu redor. No momento em que você se apaixonar por si mesmo e pela vida, você vai magnetizar e se igualar. No momento em que estiver maravilhado com o conhecimento e a informação, você terá uma experiência mística. E isso está causando um efeito. E então, se a ciência nos diz que o ambiente sinaliza o gene, você comigo e todos os genes produzem proteínas. E as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. E os genes são como as luzes da árvore de Natal. Eles acendem e apagam o tempo todo. E nós medimos isso. Você concordaria que se uma experiência em seu ambiente produz uma emoção e a ciência nos diz que é o ambiente que sinaliza o gene, quando você começa a sentir a emoção, antes da experiência ambiental que você está sinalizando, o gene para começar a produzir novas proteínas, para preparar o corpo para essa experiência futura. Você está comigo? Agora você está em alinhamento biologicamente com o destino neuroquimicamente hormonal. E de repente, agora, esta é a beleza. Se você é capaz de, em seguida, manter esse estado de espírito e corpo, em que há evidências físicas em seu cérebro e corpo, para parecer que a experiência já ocorreu, porque você está fazendo o trabalho. Então, a mágica começa a acontecer em sua vida e surge do nada. Essas coincidências, essas oportunidades que começam a se desenrolar, estão se revelando, porque você não está mais vivendo no conhecido. Você está vivendo no desconhecido. Você ainda está comigo? E eu estou lhe dizendo que você está mais vivo e no seu melhor quando está no desconhecido do que quando você está no conhecido. Você ainda está comigo? Então, se o cérebro é um registro do passado, é um artefato de tudo que você aprendeu e se alimentou até este momento. Você concorda? Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, todos os dias você fica com os velhos circuitos do passado, sim ou não? E se você está vivendo pelas memórias do passado e não está instalando nenhum circuito no futuro, então você vai ser previsível em sua vida, sim ou não? Então, vamos, e os sentimentos e emoções são o produto final de experiências passadas e você se lembra melhor das experiências porque se lembra de como elas se sentem no momento em que você acorda de manhã e diz que vê, deixe-me pensar sobre meus problemas. Oh, agora estou começando a me sentir um pouco mais como eu. Bem, deixe-me pegar meu celular e deixe-me verificar o que está acontecendo em minhas mensagens de texto e meus e-mails no meu Facebook. Ah, Jennifer está comendo carboidratos, você viu isso? Oh, meu Deus. E meu namorado do ensino médio está procurando por mim no momento em que você começa a se conectar à sua rede de sua realidade pessoal, no momento em que você começa a ligar esses circuitos em seu cérebro e você volta aos seus sentidos e se conecta a essas emoções que te definiu, você com base em memórias, e essas emoções estão dirigindo os seus pensamentos e você não pode pensar mais do que se sente. Você está pensando no passado, sim ou não? E você continuará criando mais da mesma vida. Então, pense sobre isso. Você acorda de manhã, a maior parte do seu cérebro está no passado, sim ou não? Vamos, cutuque a pessoa ao seu lado. Eles estão cutucando as pessoas ao lado. E você concordaria. Então, se você se conectar a um sentimento ou emoção familiar e essas emoções estão dirigindo os seus pensamentos, esses pensamentos estão criando as mesmas emoções e essas mesmas emoções estão conduzindo os seus mesmos pensamentos, esses mesmos pensamentos estão criando as mesmas emoções que você condiciona seu corpo ao passado, sim ou não? E seu corpo é a mente inconsciente que não conhece a diferença entre uma experiência em sua vida que está criando movimento e a emoção que você está criando apenas pelo pensamento. Então, o corpo está acreditando, vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sim ou não? E o corpo está começando a obter continuamente as mesmas informações. Está acreditando que está na mesma condição ambiental, o que significa que você está sinalizando o mesmo gene da mesma forma, sim ou não? E agora você está indo para um destino genético, sim ou não? E você não fez nada de errado. Você só está demorando muito, porque essas emoções, então, vão definir você. Então, alguém vai te dizer, o que está acontecendo? Por que você está com tanta raiva? Por que você está tão amargo? Por que você está com tanto medo? Por que você está com dor? Por que você está sofrendo tanto? E você diz que estou tão feliz que você perguntou? Então, você conta uma narrativa, a história de seu passado, disparando e conectando os mesmos circuitos em seu cérebro, trabalhando-se em uma espuma emocional, para continuarizar sinalizando o corpo para o passado, reafirmando sua personalidade com base em um sentimento. E as pesquisas mais recentes sobre memória dizem que 50% do que você está falando nem é verdade. Que você inventa coisas. Você embeleza a merda. Essa memória é criativa. E o que isso realmente significa? Depois, todos esses anos estudando isso, quando você pergunta a uma pessoa, isso significa que ela teve um evento ou uma série de eventos em sua vida, que a marcou emocionalmente. E quando ela conta essa narrativa, o que ela realmente está dizendo é que não fui capaz de mudança desde aquele evento. Eu fui alterado a partir dessa experiência. Sim ou não? E eles encontram pessoas em suas vidas que são a mesma emoção, a mesma energia. E eles usam uns aos outros para reafirmar seu vício por aquela emoção. E eles concordam com isso. E eles digam, eu posso sofrer mais do que você. Não pode não. Eu posso sofrer mais do que você. Você ainda está comigo? Então, o corpo fica condicionado ao passado. O que significa que, na maioria das vezes, a biologia da maioria das pessoas está ancorada no passado. E se como você pensa e como você se sente, cria seu estado de ser. E seu pensamento, os mesmos pensamentos que estão criando os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, essas emoções estão influenciando seus pensamentos. Você concorda? Então, você está sinalizando o mesmo gene repetidamente. E se os genes são responsáveis pela estrutura e função do corpo, e você continua selecionando e instruindo o mesmo gene, você vai desgastar esse gene? Sim ou não? Assim como as engrenagens do seu carro recebendo um fax de um fax, dos fatos de um fax, ou uma cópia de uma cópia de uma cópia, mais cedo ou mais tarde, vai perder o detalhe? Sim ou não? E é exatamente isso que acontece com o corpo. O corpo começa a se decompor, porque essas proteínas são responsáveis pela sua fisiologia, pela sua estrutura. Então, se as células imunológicas fizerem proteínas imunológicas, e você está vivendo com medo todos os dias, você está vivendo com raiva e ressentimento, e impaciência todos os dias, então, você está sinalizando o mesmo gene da mesma forma. Sim ou não? E se você continuar fazendo isso por um período de vez, mais cedo ou mais tarde, você vai programar aquele gene, e de repente o corpo vai ficar doente. Sim ou não? E olha, você sabe, as pessoas dizem, bem, eu fiz minha meditação três dias, e nada aconteceu. Pessoas do palco estão rindo? Mas eu digo a eles, quanto tempo você demorou para criar essa condição? Diga-me então, se meditação significa familiarizar-se com você, você precisa se familiarizar mais com os pensamentos, comportamentos e emoções do seu corpo, do seu futuro, do que familiarizar-se com os pensamentos e comportamentos e emoções do seu passado. Sim ou não? Então, se você continuar disparando e conectando os mesmos circuitos em seu cérebro, instalando os circuitos, o hardware se torna um programa de software, e fica mais fácil pensar de maneiras ilimitadas, é mais fácil agir como uma pessoa rica, fica mais fácil do que cultivar as emoções do seu futuro, em vez das emoções do seu passado. E nós, alunos, pessoas deste trabalho, alguns deles tiveram um passado horrível. Eles foram abusados, eles ficaram traumatizados, eles tiveram condições muito difíceis, e eles pararam de contar a história de seu passado. Eles começaram a contar a história de seu futuro, e eles começaram acreditando mais no passado deles. Quando as pessoas vêm até mim e vomitam em cima de mim sobre o passado deles, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sei que é natural fazer isso, mas eu sempre peço a eles que me escutem, se puderem. Não superou esse passado de alguma forma, e você está sentindo essas emoções? Você só vai falar sobre o seu passado, quando estiver sentindo essas emoções, porque essas emoções o trazem de volta ao seu passado. Sim ou não? Vamos! Mas, se você está tendo uma grande vida, você nunca mais fala sobre o seu passado, porque você não está mais emocionalmente ligado a ele. Sim ou não? Então, no momento em que você começa a se sentir emocionalmente, insinua que você está de volta ao seu passado. Sim ou não? Então, agora raciocine comigo. Grandes experimentos foram feitos sobre o fato de que emitimos luz e informação, de que você é um ser eletromagnético, que está emitindo energia e informação. E toda essa energia está carregando uma mensagem. E se você está vivendo todos os dias da mesma energia, sua vida não deveria mudar de alguma forma. Sim ou não? Venha, venha, fique comigo. O gene te desanima. Então, pense sobre isso. Quando você está vivendo com medo, quando você está vivendo com raiva, quando você está vivendo com ressentimento, você está vivendo em sobrevivência, porque essas emoções sinalizam a resposta ao estresse. Sim ou não? E quando você ativa essa resposta ao estresse vai extrair desse campo invisível de energia vital ao redor do seu corpo, essa luz e essa informação. E você vai transformá-la em química e você vai diminuir o seu próprio campo em torno do seu corpo. Sim ou não? Então, quando você perceber uma ameaça, quando você vir uma circunstância em seu ambiente que é imprevisível ou desconhecido, no momento em que você perceber que você ativa aquele sistema nervoso de luta ou fuga, o sistema nervoso simpático, sistema em que você vai mobilizar enormes quantidades de energia para se preparar para esse perigo em seu mundo exterior. Sim ou não? E você pode fazer isso a curto prazo, porque isso é sobrevivência. Mas quando o evento termina, o corpo descansa, o sistema nervoso parasimpático gira de volta a projetos de construção de longo prazo, começam a ocorrer, você está começando a se curar e todos os organismos podem tolerar estresse de curto prazo. Mas e se não for um predador? E se for seu colega de trabalho? E se for seu chefe? E se for sua cunhada? Por causa de alguma experiência passada? Você está percebendo essa condição em seu ambiente com base em seu passado e está ativando a mesma resposta de estresse como se estivesse sendo perseguido por um predador. Sim ou não? E continua voltando para essa condição ambiental. E você precisa de imbecil da mesma maneira e continuar produzindo os mesmos produtos químicos repetidamente. Os mesmos produtos químicos repetidamente. Os produtos químicos do estresse regulam os genes para baixo para criar doenças. É um fato. Agora, você está comigo ainda? Então, se você está fazendo isso por um período prolongado de tempo e de repente, agora você se torna viciado na própria onda de química que dá ao cérebro e ao corpo uma onda de energia. Você concorda? Então, se continuar fazendo isso repetidamente como um viciado, você precisa sentir raiva. Você precisa sentir falta. Você precisa se sentir indigno. Porque isso reafirma o estado emocional. Você ainda está comigo? Agora, fica um pouco estranho aqui. Porque temos um grande lobo frontal. E você pode simplesmente evocar a memória do passado. E do momento que você chamou a memória do passado, seu corpo está no passado fisiológica e emocionalmente. E você pode começar a se preocupar com a pior coisa que poderia acontecer em sua vida dentre os potenciais infinitos no campo quântico. Você vai selecionar o pior cenário. E você vai começar a se preparar para esse evento. E vai começar a mudar seu estado emocional em preparação para a pior coisa que pode acontecer. Porque na sobrevivência, se você se prepara para o pior, terá mais chances de sobreviver. Eu ainda, agora, chamaria isso de imaginação limitada. Sim ou não? Mas em sobrevivência, embora quando você está estressado, se você se preparar para o pior, e isso não acontecer, e algo menos acontecer, você terá uma chance melhor de viver. E isso é o gene da sobrevivência primitivo que começa a se ativar. As pessoas passam a vida inteira fazendo isso. E tudo o que estão fazendo é se casar com uma intenção clara, uma visão de seu futuro, que é um ponto de vista muito limitado. E abraçá-lo com uma emoção familiar do passado. E eles estão esperando que o passado deles seja o futuro deles. E como você pensa? E como você sente? Cria seu estado de ser.